Hoje eu vou pro boteco Ela já desconfiava que eu tava lhe enganando E virando as minhas coisas, minha roupa tá cheirando Ficou o computador e entrou na internet Bagunçou meu notebook, WhatsApp e Facebook Descobriu as perigades Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separamos A pegada diferente é sair do forró sacudindo o forró O pau quebrou lá em casa 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 O pau quebrou lá em casa